Uma mulher foi presa como suspeita de furtar cerca de 68 mil reais da casa de onde trabalhava aqui em Governador Valadares. O caso foi denunciado à polícia e com a prisão da mulher, parte do valor foi recuperado. A prisão ocorreu durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil em Governador Valadares. As investigações revelaram que uma mulher de 53 anos teria se aproveitado da confiança das vítimas, um casal de idosos, para furtar uma grande quantidade de dinheiro. Teve uma denúncia de um suposto furto na residência de um casal de idosos. Nossa equipe se diligenciou até o local e conseguimos verificar a situação, levantar tudo o que tinha ocorrido e a gente verificou que tinham sido furtados da residência da vítima 68 mil reais em dinheiro que ela guardava dentro de um quarto. Essa pessoa que furtou suspeita foi uma pessoa contratada a cuidar de um dos idosos que está acamado e ela aproveitou a oportunidade e a confiança do casal e furtou essa quantia grande de dinheiro. Segundo a polícia, uma das vítimas desconfiou da funcionária após a mulher apresentar um comportamento suspeito. A investigada estava desobedecendo ordens de restrição de acesso dentro da casa dos patrões, mexendo em gavetas e em locais sem a devida autorização. Ainda segundo a polícia, a mulher foi localizada na casa em que ela morava. O namorado da investigada, que não possui envolvimento com o crime, foi quem recebeu os policiais e realizou a devolução de grande parte do montante que havia sido subtraído das vítimas. Também conseguimos ir na casa dela, onde o namorado dela não sabia, mas entregou o dinheiro que estava escondido na residência. Nós recuperamos quase a totalidade do dinheiro, que foi mais ou menos 64 mil reais, em espécie que a vítima tinha separado para pagar umas contas e comprar um imóvel. Ainda segundo a polícia civil, a suspeita tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de São Paulo. O delegado orienta a população sobre cuidados que precisam ser tomados antes da contratação de uma pessoa para trabalhar dentro da casa em que o patrão reside. Foi verificado que ela tinha um mandado de prisão de São Paulo, e, se não me engano, por até tentar homicídio com o marido. Então, foi uma coisa grave que a gente descobriu. Prendemos a pessoa. Após a prisão, a suspeita foi levada para a delegacia de governador Valadares e entregue ao sistema prisional. Geralmente, essas pessoas, quando a gente contrata, tem que ter indicação, né? Às vezes, está numa necessidade, acaba não vendo. É bom verificar a formação da pessoa, conversar com as pessoas que contrataram anteriormente, com os contratantes anteriores, verificar se a pessoa é idônea. Você vê, nesse caso, a pessoa acabou entrando numa furada e quase perdeu uma quantidade grande de dinheiro, né? Que, infelizmente, foi recuperada.